16 anos após a sua criação, a Lei Maria da Penha se configura como um dos principais instrumentos legais de prevenção e combate à violência contra a mulher. A principal ferramenta da lei é a aplicação de medidas protetivas de urgência, cujo o descumprimento passou a ser também criminalizado. Infelizmente, ocorrem muitos casos de descumprimento das medidas protetivas em todo o país. Aqui em Balsas não é diferente. Nesta semana, um homem foi conduzido à delegacia após quebrar a medida protetiva, enviando mensagem para a ex-companheira ameaçando de morte. Nesses casos, aconteceu o seguinte, as vítimas viram que os autores descumpriram as medidas, sendo que eles já tinham sido intimados. Então, elas compareceram aqui na delegacia fazendo outro boletim de ocorrência pelo crime de descumprimento. Então, analisamos o caso e vimos que realmente era grave, porque em um dos casos o autor disse até que tinha contratado duas pessoas que iam matar a qualquer momento a vítima. Então, a gente vem da situação, requeremos pelo pedido da prisão preventiva, qual foi deferida e cumprimos. A delegada fala também da importância das mulheres realizarem o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva em caso de qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, financeira, entre outras. Enquanto a vítima vê que o autor está se aproximando na casa dela, ela tem que ligar imediatamente para o 190 ou se dirigir aqui na delegacia para que ele seja preso em flagrante. Se não acontecer isso, ela tem que vir de novo fazer um registro de boletim de ocorrência para que a gente, dependendo do caso, pedimos a prisão dele e aí aguardamos para depois ser cumprida. Mas a vítima tem que voltar, tem que comparecer, ela tem que fazer valer o seu direito. E a pessoa, mesmo estando com medida protetiva e esta for quebrada, mesmo que por mensagens, é importante que a vítima possa ir à delegacia registrar a quebra desta medida. Sim, eu até falo aqui para as vítimas que elas nem precisam ser ameaçadas, nem agredidas para pedir a medida protetiva. É só ela se sentir ameaçada de algum jeito que ela já pode solicitar que encaminharemos ao Poder Judiciário. E quando haver essa quebra, retornar para que a gente peça a prisão do agressor. Outra medida protetiva foi descumprida nesta semana aqui no município de Balsas. Desta vez, o acusado chegou a ir na casa da vítima e violentá-la fisicamente. A vítima foi à delegacia, ainda com os hematomas no corpo, realizou a denúncia e o acusado foi encaminhado para a delegacia. Bom, a gente teve outro caso em que o autor foi preso em flagrante, porque a vítima compareceu assim que aconteceu a agressão física aqui na delegacia. Contando que o seu ex-companheiro tinha agredido, então nossa equipe de investigadores foi imediatamente à casa do autor e o prendeu em flagrante. É importante avisar que essa vítima já compareceu imediatamente para fazer o exame de corpo de delito, antes que se perdesse as provas. Então isso é muito importante que a vítima, quando sofra alguma lesão, venha para poder ser feito esse exame. Porque muitas vezes comparece depois de meses e aí já não tem mais vestígios. Então todas as provas são importantes para que possa ser dado o andamento do inquérito. É importante também a vítima realizar estes procedimentos de denúncia à polícia, ou como algumas estão sob efeito de violência psicológica e não se atentam muitas vezes que está sofrendo de fato uma violência, a própria população pode realizar a denúncia e acabar com este ciclo naquele local. A maioria das prisões em flagrantes que acontecem aqui são vizinhos que denunciam, não é a própria vítima. São os vizinhos, pessoas que passam na rua, escutam o movimento, aí quando chega lá a polícia militar prende e vê que era um caso de violência doméstica. Então é muito importante que toda a sociedade fique em alerta também para ver esses casos, porque é um problema social e todos devem se envolver.